e estávamos precisando de algumas coisas fomos na rua e compramos isso tá o valor dessa compra deu 90 reais e 25 centavos e eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou tá aí cada valor só dessas verduras aqui que eu não sei o valor de cada um eu já esqueci na verdade e não tem nota fiscal aí vocês comentar aí se o preço tá em conta se o preço tá bom como é o preço aí no canal na cidade de vocês porque eu amo saber e sempre tô assistindo vídeo sobre compras tá de mercado então se você tem algum canal deixa aí que eu vou visitar vocês e compramos esse biscoito doce 3,60 ele vem 400 gramas comprei esse feijão Dona Zorra de 8,50 vem um quilo compramos dois tá compramos esse flocão da Maratá 1,90 a cada compramos dois o café não tá marcando aqui mas tava de 7,50 eu lembro compramos aqui o molho pronto Maratá também 2,15 cada um compramos duas unidades e compramos aqui esse é esse a esse biscoito que eu gosto bastante da marca só eu acho é vem 80 gramas e é 2,35 tá do sabor cebola do mercado também a gente comprou esse papel higiênico 3,25 comprei esse absorvente é eu não lembro bem qual era o preço mas era 6 e pouco mais ou menos ó compramos aqui esse cloro essa água sanitária né que a gente chama cloro aqui 3,20 comprei esse esse creme da escala 2 e 1 creme para pentear e creme de hidratação mas eu vou usar como creme de pentear que o meu já tava acabando a natura e eu esqueci de fazer pedido então é 9,75 e comprei esse desinfetante aqui que tava de 3 reais tá de lavanda IP agora vamos para as verduras compramos esses 3 pimentão 3 compramos esses 3 pimentão 3 3 cenoura os pimentão assim ó compramos 4 cabeças de cebola cebola e aqui batatinha vinhero 4 não 3 tá a gente comprou em pouca quantidade as verduras porque estraga logo né e a gente sempre vai na feira e vai comprando dia de terça aqui é feira só dia de terça então é isso gente essas compras deu 90 reais e 25 centavos me fala aí se tá caro se tá bom se o preço tá em conta como é o preço de vocês aí na cidade de vocês e esse é o vídeo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau tchau